Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo, sejam muitos bem-vindos, tô ruim minha voz, ai, melhorou, tá bom. Muito bem-vindos aí a mais uma transmissão aqui do Space Today, hoje com o Foguete Indiano, tá, o PSLV, que vai subir daqui a pouco, acho que tá a esquerda pra 5 e 8, os caras colocaram o negócio errado aqui, mas tudo bem, é o problema dos indianos que não sabem a hora. Deixa eu falar aqui pra vocês, quem que tá aqui desde o início, Mauro Schneider, Vitor Fernandes, Fábio Fávero, Gilmar Araújo, Falcon Heavy, Janderson, Isaac Ribeiro, Joaquim Inácio, toda essa galera aí, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. O lançamento é às 4 e 8 da tarde, tá, pra quem não sabe, o lançamento é às 4 e 8 da tarde. É isso mesmo, os caras aqui fizeram o negócio errado, daqui a pouco começa a transmissão lá em indiana. Deixa eu dar boa tarde pra Ned aí, Ned, tudo bem? Tudo bem, Sérgio, boa tarde, boa tarde a todos do chat. Então, hoje é o Chevetão, teremos chave do Chevette? Hoje é, o Chevetão indiano, que vai subir já já, que eu tô olhando aqui um negócio que eles escreveram a hora errada. Eles falaram, o lançamento tá programado pra 1 e 8 EST, que é 4 e 8 daqui. Só que o GMT, eles erraram, porque o GMT é 6 e 8, ou lá agora tá mudou o horário, só mudou o horário, mas eu acho que não. Bem, é isso aí. Então, 4 e 8 é o lançamento do Chevetão. Então, PSLV na missão C-44, tá? A primeira coisa que eu vou deixar aqui já pra vocês, o PDF que eu vou mostrar aqui agora, pra quem quiser pegar, ó. Esse aí... Ai, não vai deixar nem. É aqui, é só você entrar aqui nesse site aqui, ó, e pegar o PDF que tá aí. Ai, não tá deixando. Vou dar atualizado aqui. Porque aqui a Índia tá fazendo tudo direitinho, tá? A Índia está fazendo tudo direitinho. Não, tô só, não, é que quando tem duas pessoas só, aqui no YouTube não aparece as carinhas, só aparece quem tá falando. Mas a NED tá aí também, entendeu? Manda um oi aí pra galera, NED. Oi, eu tô vendo aqui no site do Café e Ciência... Oi, pessoal, tô aqui, é porque vocês não vão conseguir me ver. E eu também, eu tô com a câmera fechada, então não tem muito que ver. Eu tô vendo aqui no site do Café e Ciência, a janela de lançamento de 3 e meia a 7 e meia, é isso? Deixa eu ver aqui. É, o lançamento tá marcado pras 4 e 8 da tarde, tá? 4 e 8, então não pode ser 3 e meia, tem que ser 4 e alguma coisa. Raimi chegou aí. Boa tarde, Raimi. É, 11, isso mesmo, é 4 e 4 e 8 da tarde, tá certinho. Tá, então, ó, eu ia mostrar pra vocês aqui, ó, o... Deixa eu tirar a minha janelinha aqui, não precisa, não. Opa, tirei no errado. Tá aqui, ó, PSLV. Tá, o PSLV, esse foguete aqui, da ISRO, que chama Indian Space Research Organization. Tá, é um dos grandes foguetes aí, indianos. A gente chama de chevetão. Por que que a gente chama de chevetão? Porque o que dá o... A autorização pra decolar, pro lançamento, é uma chave que o cara gira, tá? É uma chave. E aí a gente brinca que é a chave do chevette, porque é bem igualzinha, tá? Então tá aqui, ó, PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, Missão C-44. Tá aqui ele, ó, um foguetão indiano, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, Polar Satellite Launch Vehicle, C-44. Vai lançar dois satélites, o Microsat-R e o Kalansat, em uma órbita polar síncrona com o Sol, tá? Órbita polar síncrona com o Sol. Bom, esse aqui será o primeiro, né, o primeiro... Não, será lançado da primeira plataforma de lançamento, lá no Chatish, da UAM Space Center, em Shira-Rikuta, na Índia, tá? Vai fazer a demonstração de um quarto estágio, tá? Como uma plataforma orbital experimental, ou seja, tá levando aqui uma tecnologia de demonstração pra isso. O Kalansat é um satélite feito por estudantes, tá? Ó que legal, que vai usar esse quarto estágio do PSLV pela primeira vez. E o Microsat-R é um satélite de imageamento. Então tá aqui a órbita dele e tudo mais, tá? A do Kalansat vai ficar 450 quilômetros de altura. O do Microsat vai ficar 274 quilômetros de altura. Aqui tá o Launchpad e tudo mais. E aqui tá, né, esse lançamento de hoje marca o 70º lançamento lá do centro deles, lá em Shira-Rikuta. 46º lançamento do PSLV. 35º lançamento dessa First Launchpad. Primeiro o voo, né, do PSLV-DL, que é esses dois straps aqui, ó, do ladinho aqui que ele tem. E o primeiro lançamento indiano do ano de 2019, tá? Que horas é o lançamento? 4 e 8, tá? Daqui a pouco nós vamos ter imagens de lá. Então tá aqui o foguete, tá, ó, bonitão. Aqui os satélites, como que eles estão. Aqui os estágios, ó. Então ele começa aqui de baixo, ó. 4 estágios, né? É, hoje ele tem esse quarto estágio aí de teste, né, que eles estão falando. Ele tem aqui um PS1, que eles falam, né, que é o primeiro estágio aqui, com altura de 20 metros, ou usando HT-PB, que é o combustível sólido, né, que a gente fala, né? Sim. Isso mesmo. Aí tem os strapons, que são strapons, galera, é esse negócio que vai amarrado aqui do lado do foguete, esses boosters laterais, tá, que a gente chama aqui. Tá, aí tem um segundo estágio aqui no meio, ó. Tá, aí já tá levando o combustível líquido, né? Depois tem um terceiro estágio aqui, ó, pequenininho, 3 metros de altura só. E o último aqui, esse quarto estágio, que é a demonstração que eles vão fazer hoje, tá? Então tá aí o veículo PSLV, que tem 44,4 metros de altura no total, tá? Pra todo mundo aí que conhece, né, o nosso querido Falcon Hell, Falcon 9, né? Falcon 9 chega ali na casa dos quase 70, né, 69 metros e tal. E aqui tá como vai ser o lançamento, lançou, os dois, né, os dois boosters laterais ali separam, depois o primeiro estágio separa, dá ignição do segundo, separa a coifa, separa o segundo e aí vai indo a ignição do terceiro até ir lá e colocar os dois satélites em órbita, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. E aqui algumas fotos, né, mostrando ele sendo, ele sendo montado. Tá vendo aqui, ó, os strepons aqui, ó, que são esses boosters laterais aqui, ó. Engraçado que, não, só ia falar, engraçado que o pessoal às vezes, até às vezes a gente mesmo não tem uma noção de escala ali, né, olha o boosterzinho e fala, pô, pequenininho, mas só aquele ali já é 12 metros de altura, velho. É, você olha aqui as pessoas aqui, ó. Se eu não me engano, foi o Tiago que ele comentou aqui, que nem tinha notado os mini boosters de tão pequenininho, e não é tão pequenininho assim, né? Exato. Isso mesmo. Então tá aqui a foto de tudo, isso aqui deve ser desse quarto estágio de demonstração. Então tá aí, ó, bonitinho, tá? Aí a SRO faz um launch kit aqui, ó, decente, tá? Com todas as informações aí que vocês precisam, tá? Então o lançamento tá marcado para as quatro e oito. Deixa eu ver aqui se eles já começaram a transmitir. Ó, vão começar a transmitir exatamente agora. Cadê? É, tá preto mesmo, viu? É que eles estão preparando ali pra começar a transmissão. Eu coloquei uma TV indiana aqui também, deixa eu ver se a TV indiana vai mostrar. É aquele cara famosão, né? Ah, não, aí tá cheio, aí tá cheio de amigo nosso, né, cara? Aí é só a galera... Nossos amigos estão todos reunidos, né? Não, hoje estão todos lá, hoje estão todos lá, hoje é... Hoje estamos em casa. Hoje estamos em casa. Tá aqui, ó, estamos esperando aí, ó, pronto. Imagens ao vivo da Índia, galera, com o PSLV aí, ó, é um foguetão, tá vendo? 44 metros de altura, faltando aí, ó, pra quem quer saber, 26 minutos para o lançamento, tá? 26 minutos para o lançamento do PSLV. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque senão os caras vão me... Hã? Vão fazer o Sérgio entrar numa disputa. Eu vou colocar minha telinha aqui do lado, só pra ficar. Ó, tá lá, ó... Ficar mais perto dos amigos, né? É, pra comprar... Ficar mais perto... Compartilhar aqui com eles, aqui, ó. Bota em cima, Sérgio, porque aí embaixo tá atrás dos nossos quadradinhos. Ah, tá atrás, né? Deixa eu colocar aqui, então. Pronto. Então tá aí, ó, o centro de controle lá da missão, ó, bonitão, ó. Tá vendo? A Índia já tá ficando moderna. Vamos ver se aparece a chave. Atenção para a chave do Chevette. É esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o que manda no negócio. Tá aí, ó. Isso aí é o horário na Índia, tá? ISP é o horário na Índia. Na Índia são 11 e 11 da noite, tá? O fuso da Índia, cara, é todo ferrado. Por isso que é difícil esse negócio da hora na Índia, entendeu? Porque lá, acho que são sete horas e meia pra frente, tá? Uma coisa assim. Então tá ali, ó, microSAT-R, PSLV-C44, todas as câmeras, a câmera que mostra ali na hora que dá ignição nos boosters. E eles modernizaram bem aí, né? Já vi que não tem mais aquele... Tem vontade de se isso é na Índia. Isso, sim, é na Índia. Lá em Chariricota, que chama, tá? Uma pessoa que pediu indicação de café? Mocatino, pessoal. Escrevi aí no chat. Mocatino. Tá aí, isso aí são os caras que estão falando lá. Então daqui a pouco, daqui a pouco mais de 20 e poucos minutos, né, que apareceu ali, 25 minutos, 26 minutos, deve ser o lançamento. Aí, ó, 24 minutos e 40 segundos, tá? Para o lançamento do PSLV, hoje tá de noite lá, né? Óbvio, né? Não preciso falar pra vocês, tá? Mudaram, mudaram o monitor. Tá, ó, tá tudo bonito agora. Tá tudo moderno, mas eu acho que a chave deve estar por ali, viu? Eles devem mostrar a chave, tá? Sérgio, agora coloca você aí na esquerda, embaixo, porque tá em cima do relóginho do countdown. Ah, fica em cima do relógio aqui, esquerda, embaixo, pronto. Vem pra cá. Ó, o Sérgio é o flutuante. É. Tá aí, ó, 24 minutos, ele tá presinho ali, ó, esperando, tá vendo? Só pra ligar. Daqui a 24 minutos, então, é o lançamento. O que é 2002 NT7? 2002 NT7 é um asteroide, tá? Esse foguete, qual é a finalidade desse lançamento? Bad time. É colocar dois satélites em órbita. O Kalansat, que é um satélite de estudantes e estudantes. Ouviram o que eu falei, né? Lá na Índia, tá? Estudantes. E colocar também o Microsat-R, que é um satélite de mageamento, tá? O Jackson comentou aqui, balança, Serjão. Balança, tô balançando aqui, ó. Balanço aqui pra vocês. Indiano, galera. Indiano. Sim, é indiano. Estamos ao vivo da Índia. A Índia, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, a Índia lança foguete. Ela tem o PSRV, que é esse cara aí, ó. Polar Satellite Launch Vehicle. E ela tem o GSRV também, tá? Então é um lançamento. A gente faz parte do BRICS, né? É, faz parte do BRICS. E pra vocês verem, os estudantes indianos estão lançando satélites, entendeu? Enquanto os nossos aqui. Mas pelo menos eles investem nisso, né? Nessa parte. Ah, eles investem muito, viu? Chegou aí o nosso homem do espaço. Aí o grande Júnior. E aí, Júnior Miranda, tudo bom? Boa tarde, Serjão. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ned. Boa tarde a todos do chat. Estamos aqui pra mais um lançamento. É, nosso estudante fica lacrando no Twitter, em vez de fazer alguma coisa que presta. É isso mesmo. Aqui tá dando muito trovão, galera. Parece que vai chover pra caramba. Se chover e cair a luz, sinto muito, viu? Lá, o pessoal é assim. A cultura deles é usar bigode, é usar essas coisas, é cultura. É cultural, entendeu? Aqui usam coisa pior, né? Então, fazer o quê? Aqui usam coisas até do arco da pele. Então, pois é, né? É, é isso. Hoje é um foguete de quatro estágios. Chegou o Júnior aí, ó. Vou te colocar aqui de novo na apresentaçãozinha. Tá aí, ó, Júnior. Isso aí, gente. Teremos aí o PSLV C44, o PSLV DL, como a gente chama. Foguete esse com variação do PSLV normal, PSS e PSLV, que tem três tipos principais de variações. O PSLV original, com seis booster de tamanho padrão. O PSLV com a denominação CA, que é core alone, sem booster nenhum. O PSLV com os booster Excel, os boosters maiores, grandes, boosters chamados Pisson. E o, dessa vez hoje, o C44, que é o PSLV DL, que é o com um booster duplo, dois boosters apenas, encaixados no primeiro estágio. Todos eles acendendo junto com o motor central, o motor do primeiro estágio. Tá aí, ó. Isso. E essa aí tá muito boa, esse desenho aí da ISRO, que mostra aí os estágios. O primeiro estágio é o S639, praticamente 139 toneladas de combustível sólido, com dois boosters amarrados aos seus lados, dois boosters chamados Pisson XL, do PSLV XL, como combustível sólido, isso é o Pisson, o S12, porque tem 12.200 quilos de propelente sólido HTPB. O segundo estágio é o movido a propelentes líquidos de UH25 e N2O4, o tetróxido de nitrogênio, com a de hidrazina, o H25, 4.1 toneladas de propelente. O terceiro estágio é o HPSS3, 3,60 metros de altura, 2 metros e pouco de diâmetro, propelente sólido, e o quarto estágio é o PS4, um foguete movido a combustíveis líquidos, óxidos de nitrogênio e monometil hidrazina, com o seu satélite na parte superior, que é o Microsat-R, e embutido no PS4 tem o CalamSat, o satélite está integrado ao quarto estágio, é o satélite construído por estudantes. Eles falaram que esse quarto estágio aqui é tipo uma prova de tecnologia que eles vão fazer, né? Exatamente, porque antigamente o quarto estágio, isso não é novidade também não, o quarto estágio, ele era descartado depois de entrar em órbita, e dessa vez aí ele será mantido como uma plataforma para o satélite que está parafusado nele, o CalamSat. O CalamSat é um satélite pequenininho, está apenas encaixado, e ele inclusive recebe energia de baterias do quarto estágio. Aí o videozinho indiano mostrando ele sendo montado, integrado lá, aí o satélite, né? Isso. O Microsat, o satélite de aplicações militares da Índia. Deixa eu ver, uma coifa. Eles colocando a coifa em cima, os indianos chamam coifa de escudo de calor, heat shield, mas é coifa, coifa de proteção. E ele sendo integrado na vertical, aí o último estágio, com a integração do satélite no topo, olha ali, ó. Esse aí, aí o... E esse é o satélite dos estudantes, o CalamSat. Aí, ó. Então a função do quarto estágio vai ser, além de acelerar a carga útil principal, vai ser abrigar esse mini satélite aí na parte superior, olha o tamanho do Microsat, R, e no topo do quarto estágio. E aí o fechamento da coifa, do escudo de calor, como eles chamam, a coifa de alumínio, sendo fechada as suas duas meias conchas. Aí. E essa coifa, ela é aberta mediante uma banda que se expande e arrebenta as ligações e é ejetada por dispositivos de mola e pirotécnicos na parte superior do foguete. Olha aí que bacana. Isso aí. Você quer ver. Vou perguntar se ela já lançou ou não. O lançamento é às 4h e 8h de Brasília, tá? Aí mostrando ele saindo dali, né? Indo para o ponto lá onde vai ser lançado direitinho. Nessa plataforma aí, ela é a plataforma que é a plataforma de montagem que é afastada da mesa de lançamento. Na outra plataforma de lançamento que tem em China, em Char, o foguete é transportado até a plataforma. Essa plataforma será modificada para ser removível. Isso aí. Vamos ver se mostra aqui a chave. Eu acho que o cara está querendo dar um zoom na chave ali, a chave do chevetinho ali, ó. É. Modernizou bastante, né? Desde que a gente acompanha aqui a Índia, nesses 2, 3 anos aí, eles modernizaram bem, pelo menos a sala de controle. Renovaram. Exatamente. Enquanto isso, a gente fica aí chupando o dedo. É. Nossa, que esquece, cara. Perguntaram se essas coifas aí viram lixo espacial ou caem. Caem, né? Elas costumam cair, tá? Elas caem no oceano. Isso. Ah, só para fazer um parênteses aqui, né? Vocês viram que o Starship caiu, né? Com o vento, né? Tem uma ventalinha. O seu amador está fazendo essa pergunta. Postaram na fanpage da Space Today que o foguete Starship da SpaceX sofreu uma avaria por causa de uma tempestade. É verdade? É verdade. O vento derrubou ele lá. Derrubou a parte superior, a coifa superior, derrubou. É o problema de você montar qualquer tipo de aparelho ao ar livre, né? Parece que a gente não aprendeu, não, né? E ainda mais ali, né? No Texas, que tem essas coisas todas. É, ainda lá que tem tornado e tudo. Sumiço. É, rapaz. Então tá aí. O pessoal tá falando ali porque vai faltar daqui a pouco... Tá faltando pouco mais de 10 minutos para o lançamento, tá? Não, não já era, não. Aquilo ali eles remontam rapidinho, tá? Também devia ser bem leve, né? Muito leve. É, vi muita gente até comenta se esse Star Hooper, esse protótipo aí não é meramente apenas um fake, só para marcar a presença, tá? Se bem que existem ali, existem sessões de tanque ali sendo montadas, né? Mas foi bastante displicente, é bem da verdade, a SpaceX para deixar o vento levar. O vento levou, igual aquele filme famoso. Cara, eu perguntaram aqui, eu tirei o som, né? Óbvio que eu não vou deixar o som porque é indiano, né? Primeiro que ninguém entende nada, tá? Nada, nada, nada. Estamos esperando ali, ó. Faltando aí, acho que 16 minutos para o lançamento. Vamos ver se eles mostram ali tudo. Como é que você fala, como é que você fala lift off em indiano, sabe, Jú? Ele se chama salamalhando. É sério ou tá zoando? É sério ou tá zoando, pô? Nem dá para saber. Tá zoando, eu acho. Deixa eu ver no Google Translator aqui. Ah, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é a chavinha, ó a chave dele aqui, ó a chave do Chevette aqui, ó. Tá ali, ó, authorization key. É porque o idioma mesmo que eles fazem todas as ordens de lançamento é em inglês, né? É isso aí. Então estamos aí aguardando aqui o lançamento indiano. Pô, mas tem várias línguas também, né, na Índia, que eu vendo aqui. Não, não, na Índia, é, vai ser difícil saber o que eles vão falar, né? Deve ser em sânscrito, né? Não sei, valeu. Respondemos aqui da Coifa. Não lançou ainda, tá aí, ó. ISRO apresenta PSLV, ó. Só que ali é outro, né? Vocês veem a diferença pela parte de baixo, tá, pessoal? Que é os boosters laterais ali, né, Júnior? Exatamente, aquele PSLV mostrado ali é um PSLV Excel. Excel, isso mesmo. Esse aí já é o 44 sendo montado, é o de hoje. Isso, esse aí já é o de hoje, isso mesmo. Não é difícil falar, não, é Lift Band. Você fala assim em Indy. Indy. Lift Band, aqui, ó. É, só que aquele que eles estão mostrando ali decolar é o Excel, né? Que é com quatro, né? Exatamente. É verdade. Que é com quatro boosters ali embaixo, viu? A pergunta que não pode faltar, esse volta? Não, galera, não volta. Só o Falcon, ó, esse aí, ó. Ó. Não volta, tá? Não volta. Volta na cabeça da gente, só. É um foguetão. Como eu falei aqui, ele tem 44 metros de altura, né? Tem 44 metros de altura. 44 metros e 40 centímetros de altura. É. Só que aí já estão mostrando outro foguete deles, o GSLV, né? Isso, o GSLV Mark III, LVM3. É. E mostraram antes o GSLV Mark II. Aí o PSLV CA, PSLV Excel. Isso mesmo. As constelações de satélites indianos. É, não, eu acho que eles devem estar falando ali que a capacidade que eles têm de lançar múltiplos CubeSats, né? Essas coisas, né? E é uma marca deles mesmo, né? Eles lançam muito, né? A gente já transmitiu aqui, aquele dia que lançaram cento e poucos, né? O recorde é deles, né? Então, são esses CubeSats. Às vezes vai um grande, mas às vezes vai só CubeSat. Às vezes vai um grande, um monte de CubeSat. Então, eles têm essa capacidade aí toda, né? Lembrando, né, que se tudo der certo com a Garatea, ela vai subir num foguete indiano, né? É verdade. A ideia deles ainda é fazer ela subir num foguete indiano. Então, os caras têm o know-how para lançar a CubeSat, né? Então, é bom, né? Exatamente. Aí o PSLV... Isso, é hora de ser juntado, é. Isso. E a gente vê ali, lá na base do primeiro estágio, nós temos quatro equipamentos cilíndricos que não são motores. São os reservatórios de combustível do sistema de controle de empuxo da tubeira do primeiro estágio. Isso mesmo. Perguntaram aqui se já houve lançamento tripulado da Índia. Não, não. Índia, não. Tripulado só a Rússia, né? Estados Unidos e China, né? China. E China. Ah lá, o tamanho do booster, ó, galera. Ele é bem grandinho, tá? A gente acha que é pequeno quando você vê ele comparado com o foguete inteiro, né? Mas quando você vê assim, ó, as pessoas ali, ó. Ó o tamanho da pessoa perto, né? Então, o foguete é um negócio grande, viu? Lançamento 4 e 8. Tá faltando aí 10 minutos para o lançamento, tá? 10 minutos para o lançamento. Exatamente. Aí a porção superior do foguete. Terceiro estágio. Ó, chegando de caminhão, né? Tudo chega de caminhão e vai. Aquilo repetindo, aquilo igual nós falamos ontem, entendeu? Não adianta você ter o local de lançamento só. Você tem que ter toda a infra em volta pra puxar. Ah, tem um caminhão desse pra puxar as coisas. Aí era o porto, porto. Então, é muito mais. Até a tia do cachorro quente tá ganhando um dinheirinho vendendo ali na frente. É. Então, é muito mais complicado do que parece, tá? Tá aí, ó. 9 minutos e 20 segundos para o lançamento. Ó a câmera ali mostrando. Isso. A base dele, né? Com os boosters laterais ali, né? Os dois, né? Isso, exatamente. E os dois módulos de propulsão para o sistema TVC, o sistema de controle de empuxo. Isso aí. Então, tá aí, ó. Exatamente 9 minutos para o lançamento do PSLV C44, tá? Então, pra quem chegou e tá perguntando por que a gente chama de chevetão, é por causa daquela chavinha que tá ali, entendeu? O cara gira ela pra dar autorização, tá? É uma chave para os sistemas em terra. O foguete não é ligado para o chave, tá, gente? Não, é. A gente é só aqui que brinca. A gente brinca. Isso mesmo. Perguntaram se tem alguma previsão das missões tripuladas da Índia. Missão tripulada da Índia, possivelmente 2022, que é a última data aí que eles divulgaram que queriam lançar a Gaganyan, espaçonave tripulada indiana, com dois ou três astronautas, ou dois, né, vimanautas, como eles querem chamar. O Reynan Santos pergunta se esse não tem fumacinha pelos lados. Esse não tem fumacinha porque ele não tem combustíveis que são abastecidos até o último momento. Ele é a mistura ali de... É, e a mistura estocável de combustível líquido, do LH-25 e o tetraóxido de nitrogênio, ela é estocada já bem antes do lançamento. Ele pode ficar dias na plataforma que o propelente não evapora. É, lembrando que a Índia, viu, galera, ela ia lançar uma nave para a Lua agora, né, mas deu uma atrasada boa, vai estar lá para março, tá, que é a Chandrayan 2, tá. É uma missão muito legal que a Índia vai lançar, ela já lançou a 1, tá. E já lançaram o MOM, a Mangalayan. A Mangalayan, que é a missão para Marte, está lá em Marte e tudo. E a Chandrayan foi a 1, eles iam lançar a 2 agora em janeiro, né, mas deu problema, atrasou e tudo, está lá para 25 de março. Deu xabu violento e está lá para 25 de março, que vai ser uma missão muito legal também para a Lua, tá. Vai levar um sismômetro para medir sismo lunar. A Índia, galera, ela é muito avançada na questão da exploração espacial, tá, muito. Não só foguetes, mas também... Tecnologia em geral. Tecnologia em geral, né, satélites e tudo, né, mas... Parte de software, cara, parte de software, a Índia é absurdamente avançada em software. É. Ó, tem um superchat aqui do Rafael Monteiro, 10 reais, sou professor de Biologia, queria parabenizar pela divulgação, estão inscritos no curso. Opa, valeu, cara. Ó a Lua lá, ó, na Índia, ó. A Lua lá, que bonita, ó. Que beleza, hein. É, uma foto que eles mostraram muito bonita é do foguete com a Lua cheia. Hoje ela não tá cheia, né, galera? A Lua cheia foi no eclipse aí. Já lançou, já lançou. Faltam oito minutos. Sete minutos. Vejam que essas imagens são uma cortesia de Abhay Kumar, diretor de voo, do grupo de voo, de Flight Dynamics, dinâmica de voo, e de Vinod Kumar Srivastava, o oficial de segurança do polígono de lançamento. Esses dois aí que estão bancando a nossa transmissão, dando um dinheirinho pra gente. É, isso mesmo. Então, vocês estão ligados que daqui a pouco vai aparecer aí, né? Vocês são pagos pela Índia. Isso, os dois coroas aí estão pagando nós. Pela ISRO. Ah, mas se quiser não tem problema. A Índia pode pagar, a NASA, o Japão, a China, sem problema. Com a gente é dinheiro na mão, calcinha no chão. Tem, tem a live deles lá. Só quem quiser entrar é, olha lá como que é. Lá é Roots, a galera escreve, anota tudo, tá vendo? Isso aí. Quanto que a Índia paga pra vocês propagarem essas mentiras? Tá aí, o cara vai anotando tudo. Cadê tapa ali? A chavezinha tá ali, ó. Autorization Key tá ali, ó. É aquela que tem aquele chaveirinho amarelo. Tá? Que é a Autorization Key. Faltando aí cinco minutos pro lançamento. Tá ali, ó. Ela ali, ó. Essa aqui, ó. O engenho ali fica anotando tudo, ó. Tudo. Passo a passo. Nesse momento, Serjão, ventos de quatro a seis metros por segundo na plataforma de lançamento. Beleza. Toda a plateia ali, ó. Deve ter aquele pessoal de amarelo ali. Acredito eu que deve ser o pessoal da escola, né? Que tá fazendo... É, provavelmente. Buscar a lançar, eles estão saindo ali agora. Por quê? Porque eles vão lá pra fora, na varanda, pra acompanhar o lançamento. Porque aí está faltando aí menos, né? De cinco minutos. Isso aí, ó. Quatro minutos. Exatamente quatro minutos para o lançamento, tá? Deve ser uma emoção, né, cara? O maluco ali pensando... Pô, o negócio que eu construí tá indo lá. Deve ser maneiro. Então, aquele pessoal ali deve ser o pessoal da escola, tá saindo ali pra acompanhar o lançamento do PSLV, levando o satélite que eles fizeram, o Kalansat, tá? Exatamente. É um CubeSat, tá, pessoal? O Kalansat é um CubeSat e o Microsat, embora tenha esse nome, né? Microsat. Exatamente. Ele é grande, mas o micro não é de ser pequeno, não. É por causa dos comprimentos de onda ali que ele usa e tudo mais. Exatamente. É um satélite de mageamento, né? Isso. Projetor de Michão. Tá aí. Quando que é o próximo lançamento da SpaceX, a gente acredita que seja a Crew Dragon, né? Exatamente. Vamos aguardar que seja aí em fevereiro. Fevereiro. Tem a Crew Dragon. É, mas temos Falcon 9 Block 5 pra fevereiro também. Tem. Hoje ela ficou de pé lá, entendeu? De novo. Com a Crew Dragon pra fazer os testes, né? Exatamente. A estrutura de acesso da tripulação também. É muito legal. Aquilo lá é bem legal mesmo, né? Agora, eu fico imaginando qual vai ser a jogada de marketing do Elon Musk pra esse teste, né? Porque tudo quanto é teste, ele sempre faz uma zoeira, né? Carro no espaço, top secret. É sempre uma zoeira. Eu suponho que ele irá, no mínimo, colocar dois manequins vestidos. Dois manequins, eu tenho certeza. Isso. Colocados com a roupa espacial, né? Isso mesmo. Dois minutos pro lançamento, pessoal. Dois minutinhos para o lançamento. Missão tripulada pra Lua. Pessoal, isso tudo aí. 2024, 2028. Uma coisa assim, tá? Olha aqui, ó. Aqui na tela do cara aqui, ó. Tá a imagem lá de dentro da coifa, ó. Mostrando aqui. Aqui na tela tá o foguete. Aqui tá a base dele. Aqui tá ele inteiro. Aqui tá a parte de cima. Aqui deve ser a lista de cada etapa daquelas lá que eu mostrei pra vocês antes, entendeu? Aquela telinha embaixo com a linha vermelha provavelmente é a trajetória ali. É, aqui, ó. Da velocidade e trajetória. Vai ser o que ele vai fazer. Ou leituras de instrumentos do próprio estágio. Pode ser. 1 minuto e 45 segundos pro lançamento. 1 minuto e 40. Lembrando que o foguete, ele tá preso por uma série de fios à plataforma, entre eles o ar-condicionado no topo da coifa de proteção e os outros cabos de ligação e até uns cabos de pressurização do sistema de pressão do foguete, que são retirados, removidos logo na hora do lançamento. Isso mesmo. Faltou um pouco mais de um minuto pro lançamento. Não, esse não volta, pra quem perguntou, tá? Esse não volta, tá? Não volta. Voltar, galera. É só o Falcon 9 e Falcon Heavy, tá? Vai ter timeline do foguete? Não. Na Índia não tem, tá? Na Índia é assim. Eles têm que melhorar essa parte ainda, tá? Vamos ver se eles surpreendem a gente hoje. É, vamos ver, né? 50, ó. 45 segundos pro lançamento. Aquela vez a Rússia surpreendeu, né? Lembro. É, aquela vez ela surpreendeu bonito mesmo. Vamos lá. Vamos lá, que eles estão mostrando. 20, 30 segundos. O foguete indiano que a gente fez também, que as imagens foram muito legais. Eles soltando os Cubisatis. É, verdade. 20 segundos pro lançamento. Que missão é essa? A missão do foguete indiano pra colocar dois satélites em órbita. O Kalansat, que é um Cubisat de estudantes, e o Microsat-R. É um satélite de imaginamento. Olha lá, ó. 9 segundos. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou lá embaixo, ó. Partiu. Vai, chevetão. Decolagem. Decolagem. Bem feito aí, ó. Que bonito, ó, galera. A fumaçona que faz o combustível sólido ali dos boosters, né? Isso aí. Aí, ó. Subindo lindamente, ó. Vai, chevetão, ó. Tá lá, ó. Hashtag vai, chevetão. É, o Thiago, Thiago Kobe, ele comentou aqui. Foi nessa live que entraram os indianos aqui. É, isso mesmo. Exatamente. Vieram parabenizar-nos pela incrível transmissão melhor do que a original. Eu não sabia nem o que falar, coitadinho. Tá lá, ó. Subindo direitinho. Ah, tá vendo? Eles não mostram muito a telemetria, não, viu, galera? Nem a timeline, nem nada. Daqui a pouco eles vão cortar pra mostrar a telemetria. Aí eles ficam mostrando, tá? Só tem aí um minuto de voo. Aí o nosso amigo aí, ó. Que sempre fala aqui no Space Today. Isso aí. O dia que trocar ali a cúpula da ISRO, nós vamos sentir falta. Isso aí do pessoal que banca nós. Espero que eles renovem, né, os novos. Não, mas é isso mesmo. Porque a gente tem, às vezes, a gente fica, ai, não tem nenhum lançamento. O Júnior outro dia, ai, queria fazer uma live. Não tem nenhum lançamento. Então o pessoal tem que investir pra gente poder fazer live de lançamento, né? Se não... Tá aí, ó, indo bonitão. Daqui a pouco deve separar os boosters, né? Deve dar pra gente ver, né? Agora deve ser até, ó. Esse foguete, ele começa a sua ignição com a marca zero, que é o motor central. O motor central, o booster central. Já palmas aí, palmas. Palmas que deve ter separado os boosters, né? Os dois boosters de auxiliares, eles se acionam 0,42 segundos, 0,42 segundos, logo depois do primeiro motor. Ali, olha só a curva de empuxo, de trajetória. Ele sobe a um azimuth de 140 graus, 140 graus, e os boosters são ejetados exatamente como a gente viu aí, há praticamente 70 segundos de voo, um minuto, pouco mais de um minuto e 10 de voo. Então, daqui a pouco, nós vamos ver aí o motor do segundo estágio se desligando e sendo ejetado também o segundo estágio para liberação, para o lançamento, para a ignição do terceiro estágio. Olha a trajetória, Sérgio, em relação a Chartres-Raricota, virado pra baixo, digamos assim, 140 graus de azimuth. É, a órbita polagem é síncrona com o Sol, né? Isso. Isso aí. Perguntaram um dos próximos lançamentos. Eu estou vendo aqui um Ariane, um Ariane 5, no dia 5 de fevereiro. Vê aí qual é a carga útil dele pra gente... É o Elasat, o Saldo, o Gelsat e o Gelsat, são três. Inclusive um Gelsat indiano também, tá vendo? A Índia tem foguete, mas ela também contrata outros lançadores para lançar seus satélites. Isso mesmo. Dia 5 de fevereiro está marcado aqui o Ariane 5. E aí depois, dia 7, tem a Soyuz com o Egipte Sat, lá de Baikonur. E em algum momento ali, está marcado aqui para o dia 9 de fevereiro, mas, né? Que é o Crew Dragon. Lembrando que a Crew Dragon depende aí muito do shutdown, né? Exatamente. Do Golf Airman shutdown dos Estados Unidos. Isso mesmo. Olha lá, o cara pegou o celular dele, acho que vai fazer a selfie dele ali, ó. Para postar no Insta. Insta indiano. Ele vai comentar aqui no chat. É, vai comentar. Hashtag... Entra aí, cara. Hashtag chevetão. Felipe Figueiros perguntou quando vai ter a sonda da Índia para a Lua. Como eu falei, ela está bem atrasada. Deve ser lá em março só, tá? A Chandrayan 2. Beleza? Chandrayan 2 deve lançar lá no final de março, tá? Isso aí. Já tivemos a separação da coifa, já. É, eles não estão mostrando nada hoje. É. Está ali a HSS. Heat Shield Separation. É. E teremos aí o estágio 3 sendo acionado. O PS3 sendo acionado daqui a pouco. Ó, está aí o que o Júnior falou. Lança ali, ó. Chari Ricota para baixo, né? Isso aí. Vai entrar na órbita polar ali depois, tá? Exatamente. Em 5 de fevereiro, como nós vimos aqui, tem o Ariane 5. Esse é o próximo lançamento, tá, galera? Para quem está perguntando, próximo lançamento, Ariane 5, dia 5 de fevereiro. Tá? Isso aí. Terceiro estágio vai queimar por 70 segundos. E lá em cima... É, aqui vocês estão mesmo, né? Isso. Lá em cima está a Ignition. Isso. E ali é PS4, Ignition e depois Sat Separation, Sat SEP. Separação do satélite na órbita desejada. Lembrando que a órbita deles são baixas, né? 450 quilômetros. 450 quilômetros para o PS4 orbital com o Calamissat. E 274 quilômetros para o Microsat-R. Microsat aí com uma órbita muito baixa aí para permitir a melhor visualização possível. Certinho. Ó, enquanto vai subindo ali, a gente vai fazer aqui o jabá aqui para a galera. Aqui, ó. Júnior virando a Homem do Espaço, ó. Se inscrevam lá no Man of Space. Seu canal de astronautica. Agora sim, ó. Pô. Isso aí. Ah, está pensando o quê? Que a gente é pouca merda? A gente é um balde cheio. E olha só, gente. E hoje tem live. Hoje tem live. 9h30, 9h35. Vamos estar aí. Eu vou mostrar. Posso até dar um spoiler. Vou mostrar. O foguete que lançou o Sputnik 1 ao vivo e em close. Aguentem aí. Aguardem. Você quer mostrar o Starship caído lá na... Starship ainda vem. Depois do Starship ainda vem. Por dentro também. Tem várias surpresas aí. Aproveitando para lembrar, se a Júnior sempre permitir, que o pessoal que comprou os combos de livro Naves Espaciais Tripuladas e Estações Espaciais, nova remessa, seguirá dia... Hoje é dia 24. Dia 31 de janeiro segue mais um combo. Quem quiser, entra lá no Face do Homem do Espaço e tem o link para comprar os livros da Biblioteca Espacial. E aguardem aí quem está no curso de Astronáutica, prepare os cadernos, prepare a mente, prepare o café, que vai estudar bastante sobre exploração espacial no módulo 10 do Homem do Espaço, no curso para Astronomias, de Astronomia, Paralegos e Apressados. Sem pressa. Aí. E quem comprou o box também, já foi colocado no correio, tá? Quem comprou o box, já foi tudo para o correio. Quem comprou Dragon 2, Tripulada também, já foi para o correio. Isso mesmo, Nath. Tá aí. Também, ó, se inscrevam lá no queridíssimo Coffee and Science. Escreve lá, pessoal, o que a gente estava ali, ó. Contagem regressiva para os 40k. Não. Isso aí. Ah, olha só, eu, 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 me, me desinscreveram de tudo, até do meu próprio canal. Ah, saca aí. Sérgio, isso é mentira tua aí. Tu se desinscreveu do meu canal, Sérgio. Ah, você sabe, eu estava inscrito, ó, tá vendo? Aí já, já, até vem com o sininho, ó. O YouTube ontem deu um pau violento, galera. Segundo eles, eles estavam arrumando lá o sistema de upload, entendeu? A desculpa que eles deram dessa vez, né? Desculpa que deram dessa vez. Não, não, desculpa. Como a gente não pode fazer nada, não pode saber, a gente acredita, né? Então, vamos lá, ó. Coffee and Science, se inscrevam lá no Filipão. E também se inscrevam aqui, ó, na NED Oliveira, ó. NED tá lá, o canal da NED aqui, ó. Ó, também, ó, tudo desinscrito, ó. Eu entrei aqui, ó, eu estava desinscrito até do meu. Eu não estava conseguindo nem se inscrever no chat. Ih, caraca, o Space to Day agora vai se inscrever no meu canal, que legal. Obrigada, Space to Day. E, NED, o YouTube dá desculpa pra gente e o Sérgio dá essa desculpa pra gente aqui também, só pra falar. Não, é porque não tinha como ele tirar, porque ele colocou, né? Ele coloca a foto do nosso canal, aí tá lá que ele não é inscrito. É. Fica falando, né? Que a gente pega no flagra. Eu fui inscrito de um monte de canal. Não, e o pior, pessoal, o que o Sérgio tá falando, vocês também têm que olhar. Eu também vou ver. Ontem deu um pau violento, tá, no YouTube. Tanto que a gente fez a live aqui, você dava like, o like apagava. Na hora que terminou aqui a live tinha zero visualizações, entendeu? Segundo o YouTube falou, eles estavam arrumando o sistema de fazer upload. Eu, hoje, na hora que eu fui entrar no YouTube, na abinha lá de inscrições, eu tava inscrito só em três, quatro canais. Saí de tudo. Do nada. Então, sempre verifiquem isso, se você não tá saindo ou não, tá? Você se perdeu, João? Não, são três canais, cara. NED Oliveira, Homem do Espaço e Coffee and Science, Café e Ciência. Tá? Voltamos aí com os indianos, ó. O Thiago Gobi falou comigo, ele tirou de vários canais. É, por causa de ontem. Ontem foi o dia que deu pau aí, tava todo mundo reclamando sobre isso aí, entendeu? Ou seja, quando eles querem consertar algo, eles ferram com tudo. Ah, e segundo eles, agora, pra fazer upload de vídeo, vai ficar muito melhor, porque o que eles colocaram é muito melhor do que tinha antes. Vamos ver, né, se é mesmo. Tá? Então, tamo aí, ó. Ó, deu uma olhada, tá tudo normal. Falcon Heavy, beleza, isso aí. Ó, daqui a pouco é o Satellite Separation. Vamos ver se eles mostram pelo menos isso na Índia. Pô, sacanagem, meu. Ah lá, o João falou, ó, perdi porque o YouTube me tirou dos canais, ó, tá vendo? É isso aí. Então, olhem, tá, galera? Confira se não aconteceu com vocês. Não vai acontecer com todo mundo, tá? Mas, vejam isso aí. Vamos esperando aqui o Satellite Separation. Tem imagem da coifa? Ele deve ter, né? O Danilo Quinellato pergunta, Falcon Heavy em março? É, não dá pra saber, né? Exato, não tem uma data correta não, mas vamos esperar que o lançamento do Satellite Árabe seja aí pros próximos, próximas semanas. É, e os booster já foram pro Cabo Canaveral, né? Isso, já tem booster deitado lá esperando. O negócio é, o problema de lançar do Cabo Canaveral, galera, é que depende muito do shutdown do governo americano, tá? É. Porque tem uma parte ali em terra, né, Júnior, que é feita pela NASA, né? O segmento em terra, todas as autorizações, a emissão dos notans, que são os documentos de exclusão de zona marítima. Isso aí. Então, enquanto não tiver, atrasa a Crew Dragon, consequentemente atrasa o Falcon Heavy, tá? Então, temos que torcer pra que acabe logo o shutdown, pra que aí lancem. Eu acho que ele vai lançar o Falcon Heavy, depois que ele lançar a Crew Dragon, né? Exatamente. Então, tem que torcer pra isso aí. A prioridade é o lançamento da espaçonave, do teste da nave tripulada. Então, fiquem ligados nisso, tá? Na hora que acabar o shutdown, provavelmente deve sair a data da Crew Dragon, e aí depois, em seguida, devem as datas aí do Falcon Heavy. Ele falou que tem dois lançamentos, né? Do Falcon Heavy. Exatamente. Isso se o vento não derrubar. Eles estão dando uns vacilos brabos aí. Tem que estocar o vento, cara. É, tem que estocar, igual a Anta falava. Tem que estocar o vento. Olha lá, separou o satélite. Olha lá, vai se mostrar o satélite separando, olha que legal, ó. Aí, ó, galera. Micro SatR separando lá do PSLV, ó. Esse satélite aí, a gente viu a banda de ligação, que ela tem um dispositivo que explode, libera a banda, tem uma fita de ligação metálica, que a partir de quando a fita, ela é quebrada, os dispositivos de mola empurram o satélite pra longe e o povo bate palma. Separou esse, o outro não vai separar, né? O outro, ele vai ficar colado naquele quarto estágio lá que a gente falou. É uma demonstração de tecnologia pra ver se esse quarto estágio, né? Ele consegue ficar em órbita, tudo isso, né? Que eles vão testar, né? Isso, ele serve como uma plataforma de suporte para microsatélites, para cargas em carona, que a gente chama cargas Pigback, ou... Isso. Pigback ou Redbooker. Galera comemorando... Galera comemorando lá o poder... É o poder do bigode. Boa tarde, Nael, ele comentou aqui, nos vemos na Campus Party. Ó, o Nael tá aí, então, um grande abraço pro Nael, tá por aí, né, Nael? Tá, o Campus Party, eu não sei, a gente tá fazendo, eu tô fazendo lá a divulgação, mas ninguém fala nada. Divulgo em todo vídeo. Tô fazendo como mandaram fazer. Um grande abraço pro Nael, tô aí, nosso amigo aí, de longa data, de grandes aventuras. Isso aí é o chefão, né? O chefão da ISRO, ele vai falar agora. Olha lá, sorrisinho maroto de... De o poder do bigode. Não, isso não é em Portugal não, galera, isso é na Índia, tá? Isso é na Índia, Índia. Cadê as imagens? Mostramos aqui, José, mostrou até a separação do satélite, tá? Então, se você não viu, é que você piscou, piscou, como diz a Cris Ribeiro, piscou, perdeu, entendeu? Mas teve imagem, sim, tá? Depois você volta aí na live, que você vai ver a imagem de tudo, dele decolando e do satélite separando, tá? Isso. Muito certinho. Cortesia de Rabai Kumar e Vinod Kumar Srivistava. Os nossos dois chefes aí lá na Índia, diretor de dinâmica de voo e o oficial de segurança do polígono de lançamento de Satish Dawan, Shah Inshiharikota. Você fica zoando aí, o Srivistava, na minha área, que é geostatística, um dos caras mais importantes e o livro mais importante da minha área foi escrito por um indiano, o Srivistava. Tá vendo? É, aí, 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 aí. O pessoal tá admirado no chat de ser na Índia. É, porque eu acho que deve ser muita gente que tá vindo aí pela primeira vez e eu não sabia que a Índia, galera, é muito evoluída na exploração espacial, na tecnologia. Eles fazem satélite, eles fazem foguete, eles lançam muitos cubisates. O PSLV é um foguetão deles, o GSLV é um outro foguetão deles também, né, que eles lançam. É, eles são bons mesmo. São bons, são muito bons, entendeu? Tá aí, ó, estamos agora aqui, ó, no meio, o que que é? Nem é fevereiro, já teve o primeiro lançamento indiano, entendeu? Isso aí. E lembrando que a Índia começou no fim dos anos, no meio dos anos 60, com pequenos foguetes de sondagem e lançou o seu primeiro satélite artificial de carona, digamos assim, através de um foguete soviético nos anos 70. Os primeiros satélites Ariabata e Baskara foram lançados por foguetes da então União Soviética, que ajustou bastante os cientistas indianos no desenvolvimento do seu programa espacial e que começou, como eu falei, com foguetes, pequenos foguetes de sondagem e depois foi evoluindo para o Satellite Launch Vehicle, que é o avô do PSLV. Depois veio o tio-avô, o ASLV, Advanced Satellite Launch Vehicle, depois as primeiríssimas versões do PSLV, depois o GSLV Mark II, o GSLV Mark III ou LEVM III e agora o mais novo da família, que é esse PSLV DL, que nós vimos ser lançado hoje. Isso mesmo. Então, para vocês verem como o Júnior falou aí, você pode colocar aí 60 anos para chegar no que eles chegaram hoje, né? Então, é só fazer a conta. Vamos supor que o Brasil comece hoje a levar esse negócio a sério, você coloca aí uns 60 aninhos, tá? Então, tá bom. Tá? Quando for lá 2080, a gente vai estar necessário... É. Ah, o negócio é que tem que começar, né? Que nós nem começamos. Então, o dia que começar, vocês contam 60 anos, galera, tá? É, os indianos são muito bons em matemática, sim, muito bom. Ah, o pessoal da escola, olha que legal, foi chamado ali para falar, olha que legal. Tá vendo? Maneiro. Isso aí que é maneiro. Isso aí é que é legal. Isso aí é muito legal. Incentiva, né? Claro. Isso aí. Ah lá, o estudante, ele é reconhecido, entendeu? Ele fez um negócio legal. Não é aqui essa porcaria aqui, que ninguém reconhece nada, ninguém faz nada. E ele tá falando assim, como vai? Vai bem? Veio a pé ou veio de trem? Ô, doutor, eu vim a pé, mas temos aqui para prestigiar a nossa escola aí, que está com o nosso satélite aí, a bordo do nosso foguete aí, PSLV, DL, nosso CalamSat. Ah, olha que legal, todo mundo ali, olha isso, vai, prestigiando. Tô indo, porque o pessoal tá falando que até criança tem bigode. Eu também. Ah, na Índia, a cultura... Galera, na Índia, todo mundo tem bigode aqui, eu já falei que aqui no Brasil tem coisa muito pior, cara, muito pior. É. A criança tem fuzil, tem fuzil, 38, 3380. Ah, não, aqui, se brincar, vão aparecer aí de cabelo amarelo, cabelo coloão, lá a gente tem bigode, cara, o que é a cultura dos caras? A criança tem até filho, com 13 anos, caparinho. Exatamente, é isso mesmo. Ai, ai, viu? É o mustache, mustache. É, então tá aí, ó, muito legal os caras prestigiando os estudantes, né, prestigiando os estudantes, que é muito importante, investindo nisso, que é mais importante ainda, né, e... É esse que é o negócio, né, você tem um país onde você tem o seu foguete, né, ou seja, você já domina tudo isso. Aí fica fácil até, né, cara, de você chegar numa escola e falar, aí, pessoal, não querem fazer um satélite aqui? Você vai fazer um satélite, vai fazer o que com ele? Exatamente. Né, vai mandar lançar, vai pagar pra lançar, não sei, tchau, que é a garateia, né, é a garateia. Não, e se a gente vê também, até as crianças que nos seguem, tem criança, sim, interessada, mas não tem oportunidade. Esse é o problema. Não é dizer que todas as crianças, ninguém liga, ninguém tá nem aí. Pelo contrário, tem muitas crianças que querem, mas vão fazer onde? Vão estudar onde? Vão aprender onde? Esse é o problema. É, não tem incentivo nenhum, né, também. É, a gente tem o quê? Seis universidades que têm engenharia aeroespacial, mas aí depois que se forma, vai fazer o quê? Vai fazer foguetezinho de PET na Agência Espacial Brasileira? É isso mesmo. E a, pra você ver, a garateia, ela é um kubisate, ela é mais ou menos o satélite que aqueles estudantes lançaram, entendeu? Só que ali o cara vai lá, ele tem incentivo, ele faz na escola, põe no foguete, vai embora. Agora aqui, você pode até fazer. E aí depois, você vai ter que pagar pelo menos uma parte do combustível, né, pra ir de carona, né? Uhum. Você vai ter que pelo menos arrumar essa grana aí, que não é barato, né, pra você pagar isso aí, pra mandar o seu satélite. Então é complicado, galera, tá? É muito complicado. Beleza? Bem, acho que é isso, então, né? É. Lançou, deu tudo certo. Foi os dois satélites. A um vai ficar, né, grudado ali no quarto estágio. E acho que é isso. Então hoje, nove e meia, tem live lá no Júnior, tá? Vai mostrar o quê mesmo, Júnior? Vou mostrar o foguete do Sputnik 1. Hum. O foguete do Sputnik 1. Em sessão, no close, todo especial. Ah, tá. Aquela sessão close que você faz, né? Foi. Show de bola, então. Filipão, mais uma vez, então, cara. Muito obrigado a ter vindo. Tamo junto. A galera, Confiant Science. Tamo junto. E não se esqueçam que aqui é o quê? É o quê? A melhor transmissão em português a 23 graus ao sul do Equador. Exatamente. Isso mesmo. É o único canal brasileiro que mostra lançamento indiano, galera. Mostrar os top aí é fácil. Eu quero remostrar as carnes de pescoço. Os indianos, os chineses. Já foi isso. Já foi isso. Não é pra gozinha, não. Não é pra quem fica em casa coçando o saco, não, rapá. Não tem pra ninguém. E essa de só porque é lançamento que vai levar a carga importante, só porque é Falcon Heavy, não. Aqui a gente fala de tudo, do mais avançado ao menos, da favela até a Barra da Tijuca, entendeu? A gente fala de tudo e fala sabendo. Não é fala de orelhada, aquele cara que leu meia hora antes pra falar do que tá falando e fala bobagem. Não, aqui são anos, são mais de 30 anos de estudo, cara. Isso aí é difícil. Isso aí não tem igual. Não tem como competir com 30 anos de estudo. Então é isso aí. Então é isso aí, Júnior. Valeu de novo, cara. 9,5 lá no Homem do Espaço, galera. 9,35, todos juntos. Isso. Grande abraço. E a Nede também, um grande beijo. Nede, valeu, obrigado. Beijo, Sérgio. Beijo, Júnior. Beijo, Raime. Boa tarde a todos do chat. Beijos a todos. Aguardo todos vocês na live do Homem do Espaço. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve que a gente vai fazer live a partir das 21h30, 21h35, por aí. Aguardo vocês lá. Beijos. Isso aí. Show de bola. Então, muito obrigado a todos novamente. nos encontramos aí, né? Quem está lá no curso, a gente vai se encontrar antes. E no dia 5 de fevereiro, como eu falei, tem o lançamento do Ariane. E aí a gente vem aí para transmitir também. O pessoal lá está terminando as comemorações lá, que deu tudo certo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Vamos lá no Júnior daqui a pouco, 9,30, para ver o querido foguete do Sputnik. Beleza? Para aprender direitinho qual que é esse foguete aí, que todo mundo mostra errado. Qualquer. Eu também. Todo mundo mostra errado. Valeu, então, galera. Um grande abraço a todos e fomos.